Olá, vamos falar sobre o Propec. O Propec é um equipamento de proteção expiratória do tipo autônomo que segue padrão europeu de aprovação EN137 do tipo 2 para combate a incêndio e também é indicado para situações de emergências, vazamentos químicos e resgates. Este equipamento consiste em três componentes, arreio com válvula de demanda, cilindro e máscara facial inteira. O arreio é composto por três tipos de costado que se diferenciam pelo acolchoamento, ajuste e eixo pivotante na lombar. Todos os modelos são fabricados em material anti-chama e desenhados ergonomicamente para oferecer um maior conforto e liberdade de movimento. Sua tira de fixação também permite o ajuste e troca do cilindro em segundos. Seu cinto, com fivelas grandes e ajustáveis, facilitam e aceleram a colocação e remoção do equipamento. O cilindro de fibra de carbono deve ser carregado com ar respirável em alta pressão e possui trava de segurança contra fechamento acidental, proporcionando maior segurança ao usuário. Seu manômetro possui fundo retroluminescente e apito de final de serviço. A válvula de demanda encaixa-se na máscara por meio de uma conexão do tipo baioneta, proporcionando segurança ao evitar desencaixes ocidentais. A máscara permite uma visão panorâmica, sendo considerado o maior campo de visão do mercado. Possui diafragma de voz frontal e cinco pontos de ajuste. Este equipamento é de alta qualidade e desempenho, com redutor de pressão robusto e confiável, tornando-o de fácil uso e manutenção, além de ser leve, confortável e possuir um ótimo custo-benefício. Ficou com dúvidas? Consulte um dos nossos especialistas. Obrigada!